Como é que eu faço isso? Aí eu comecei a pensar, a pensar, e eu pensei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ouvir o som que tá na minha mente e tentar passar pro instrumento. De que forma, se eu fiz assim? E aí eu comecei a destravar as coisas, mas a gente não consegue fazer nenhum som que tá na nossa mente e passar pro instrumento. Então, um dos exercícios pra que você comecei a quebrar essa barreira, isso que é o mais importante, foi o ápice da questão, foi aquilo que fez assim, agora eu vou entrar com tudo. Foi que eu comecei a perceber os sons mais simples, seja duas notas, três, mas passar pro instrumento. Às vezes eu não conseguia passar na mesma altura, mas fazia a intenção. Porque na hora que você vai improvisar, é a sua mente que vai pensar primeiro, depois você encontra no instrumento, né? Não é isso que acontece? Mas se você não pensar primeiro, não vai sair nada aqui. Tem pessoa que pega e papoca e sai derrubando tudo, enfim, um gado bravo. E aqui esqueceu, tipo assim, a tua mente tá querendo jogar o som legal pra ti, mas tu foi lá sem pensar, sem nada. Que é o que a gente tava falando, né? Sobre o hemisfério direito e esquerdo da nossa cabeça. Então, é isso.